Oi gente linda, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Achadinhos da Deborinha Hoje é sábado, dia 13 de fevereiro e eu quero te convidar para vir passar esse dia comigo No vlog de hoje eu vou compartilhar como eu faço a rabanada e a farofa da Deborinha Vem comigo nesse dia Se você é novo e está chegando por aí, seja muito bem-vindo Se gostar desse conteúdo, já deixa o seu likezinho, se inscreve no canal Não esquece de ativar o sininho para receber todas as notificações toda vez que eu postar um vídeo Hoje nós vamos jantar lá na casa da Dani e do Gabriel, que será a nossa ceia de Natal Na verdade é um carnatal, a ceia de Natal no carnaval Vou também montar um arranjinho na mesa de Natal lá na casa dela Vou compartilhar algumas coisas desse dia com vocês Então vem comigo No início da semana o Carlinho veio pintar meu cabelo Carlinhos é um cabeleireiro, parceiro aqui do nosso canal É o CN Estúdio Hair E meus seguidores têm 30% de desconto no primeiro atendimento É um profissional responsável Atende a domicílio e é de confiança Já separei aqui, ó, o lookinho de hoje Esse macacão Essa sandália Essa é de uma loja moda plus size lá de Madureira É a Deus é Fiel Tem roupas bem bonitas Então meninas, vou compartilhar aqui com vocês Olha, vou fazer a farofa A farofa da Deborinha Vou fazer também rabanada Já tá aqui o pão cortadinho Leite, açúcar, ovo, canela Vamos começar pela farofa E depois a rabanada Eu usei duas cebolas grandes Usei essa cebola roxa, mas você pode usar essa comum também, tá? Aí eu vou colocar duas colheres de manteiga O óleo Colocar ali E quando estiver bem aquecida, a gente coloca a nossa cebola É bem simples ver essa farofa E ela é bem... Fica bem gostosa Eu vou usar essa panela grande Porque fica com bastante espaço pra você mexer, né? Eu vou usar, gente, um quilo de farinha Eu costumo colocar o óleo a óleo Depois que o óleo aquecer Eu vou colocar as duas colheres, né? De margarina Ou você pode colocar a manteiga E depois a cebola Olha, tá começando a murchar Aí quando ela estiver bem douradinha, a gente coloca a farinha Aí sal a gosto E aí, depois de pronta, eu vou contar pra vocês o segredinho que eu coloco depois que ela tá pronta Olha, meninas, quando tá nesse ponto aqui, ó, já tá morenando Você coloca o sal Sal é a gosto, tá? Aí vai mexendo Pra misturar bem o sal A partir desse ponto, a qualquer momento, você pode colocar a farinha Vai depender do seu gosto Você quer a cebola mais douradinha, menos douradinha Eu vou deixar dourar mais um pouquinho Porque eu gosto dela bem mais douradinha Fica mais saborosa Olha, meninas, esse ponto aqui pra mim já tá bom Viu? Tá bem douradinha E aí Se você deixar dourar mais, você tem que tomar cuidado pra não amargar Porque se ela ficar queimada aí, ninguém consegue comer, né? Amarga Vamos colocar agora a farinha Aí vou colocar um quilo E aí você vai mexendo bem, né? Pra não queimar Vou mostrar já já pra vocês Olha, essa quantidade que eu coloquei Pra um quilo de farinha, ela fica bem molhadinha E aí a partir desse momento, você já deixa o fogo bem baixinho Que é pra ela ir cozinhando, né? Mas sem queimar Sal E agora, como eu falei pra vocês, o segredinho, ó Aqui tem mais ou menos dois dentes de alho triturado E aí depois dela pronta, você coloca esse alho E mistura bem Em toda a farofa já pronta E aí com a quenturinha, né? Da farofa Ele vai aquecer esse alho E quando você for comer, gente Fica uma delícia Apagou o fogo Tá prontinha a nossa farofa E uma dica, ó Pra gente esfriar a panela bem rápido É essa Prontinha a nossa farofa, gente Ela fica linda E deliciosa Aí você tompa Deixa ela ali tampadinha É a hora que você for servir E deixa eu mostrar aqui Não deu nem tempo de mostrar a dica Tá vendo? Que você desliga o fogo Mas ela continua, tá vendo? Dando meio que uma queimadinha Aí uma dica legal é você ou colocar um tabuleiro Com uma água fria Porque aí você tira a panela E coloca dentro Ou fazer diretamente na bica, né? Abre a bica e vai, né? Fazendo de forma que não caia água dentro Que aí esfria E aí para Evita esse Eu deixei esse pouquinho aqui Pra poder explicar isso pra vocês Ficou meio embaçado Por conta do vapor, né? Da quentura Tá vendo, ó O vapor Aí até ficou Embaçou um pouquinho a câmera, gente Mas deu pra ver, né? Façam aí essa farofa aí Com essa dica do alho Que vocês vão ver Aí daqui pra frente Vocês podem acrescentar O que vocês quiserem Podem colocar passas Que fica muito boa também Essa eu vou deixar dessa forma mesmo Vocês também podem colocar Cebolinha picadinha Cebolinha, coentro fresco Mas tem que ser assim Acabou de tirar no fogo Quentinho E você já mistura ali A cebolinha e o coentro Também fica uma delícia De outra oportunidade Eu vou fazer assim Pra vocês verem Mas desde já Já podem ir experimentando Ah, outra coisa também Eu gosto de usar essa farinha, gente Eu uso essa granfino E a de manjoca torrada E aí tanto pra usar a mesa Como pra fazer farofa Eu gosto muito dessa aqui Farinha de manjoca torrada Da granfino Casa de baiano, né? Já viu Não pode faltar farinha Vamos às rabanadas Nesse primeiro momento Nós vamos usar O descondensado E duas medidas de leite E os dois ovos Bater bem, né? Pra fazer a mistura Pra passar no nosso pão O açúcar e a canela Nós vamos usar na fase final Então vamos lá Aqui estão Os dois ovos Eu vou bater bem Pra poder tirar Aquele cheiro de Ovo, né? Pra amenizar O cheiro do ovo Você também pode colocar Olha, duas As duas gotinhas de baunilha Na verdade Eu coloquei Quatro gotinhas Meninas Depois de bater bem Esse ovo aqui A gente vai colocar O leite condensado Essa mistura É como se você fosse Fazer um pudim, né? Aqui a gente coloca A canela Eu coloco a canela É na hora de molhar Você não encharcar E olha Como é que ele fica Bem grossinho A consistência Tá vendo? Agora aqui A gente vai molhando Eu sempre dou um banho Você pode fazer isso Com um garfo Eu faço com a mão mesmo Dou um banho Né? Nelas E aí eu deixo escorrer Colocando elas assim No prato Que ainda vai escorrendo Mais até a hora De fritar Eu vou fazendo Por partes, tá? Pra ela não ficar Encharcada Porque se ela ficar Encharcada demais Ela absorve muito óleo Na hora de fritar Eu vou fazer gente vai começar a fritar, tá vendo? Ela não fica encharcada, você vê? Ela fica molhadinha, mas não tá encharcada. E o óleo tá bem quente, nós vamos colocar. Ó, você que ficou embaixo, ó, partiu. Ó, como eu falo pra vocês. Já escorri desse aqui também, pra não ficar encharcando. Vou mostrar pra vocês aqui de mais pertinho. Ó, agora eu vou tirar, vou colocar ali naquele papel, dar uma secadinha antes de passar no açúcar. Escorre bem o óleo. Olha como fica bem sequinho, tá vendo? Aí agora a gente passa no açúcar, que aí não fica aquela rabanada encharcada de óleo. Olha meninas, é assim que fica minha rabanada. Ela fica bem sequinha, não fica assim encharcada de óleo. Eu, pelo menos, gosto assim, né? E aí, tô compartilhando essa diquinha aí com vocês. Façam aí e me contem. Que agora eu vou terminar ali. Como eu falei pra vocês, a gente vai fazer a nossa ceia hoje, né? Olha como é que ficaram. Olha como é que ficaram. Estão aqui prontinhas nossas rabanadas. Ela fica com a aparência bem sequinha. A farofa já tá aqui. Essa cebola, assim, douradinha. Ela tá bem douradinha, mas não tá queimada. E aqui, olha, deixa eu mostrar pra vocês. A gente ameniza um pouquinho o dano. Tá vendo? É, colocando... Pra absorver, né, o óleo. É, olha, a bandeja com todo esse papel ainda fica bem cheio de óleo. E olha que eu vou trocando. À medida que eu vou usando, eu vou trocando. Mas aí, ameniza o dano, né? Diminui um pouco. Fica todo no papel. E eu seco bem antes de passar no açúcar. Olha, já separei aqui esses materiais que eu vou usar pra montar aquele arranjo de mesa que eu ensinei vocês no Natal. Vou levar pra montar hoje o arranjinho da nossa mesa. Ó, nós chegamos aqui na Dani. Chegamos! Olha, Lili, não vai falar como vai? Ai, não, Lili. Oi! Chegamos. Então, meninas, já chegamos aqui na casa da nossa anfitriã. Minha nora, Dani Brito. Fiquem à vontade. Ali tá a Gabriel. Lili. Lili. Lili Sons. Luísa. A Luísa é a mãe da Dani. Vocês conhecem, já sempre vem ela aqui pelo canal. João de Deus, meu amorzinho. Já separei as coisas ali que nós vamos montar aqui o arranjo. Quem é novo, tá chegando aí no canal e ainda não viu esse arranjo, vou deixar linkado nesse vídeo. Eu vou mostrar pra vocês depois de pronto, que vocês que já estão aí já conhecem. Olha, gente, terminei aqui de montar a mesa, o arranjo, como ficou lindo. Terminamos, né? Eu e Dani montamos a mesa. Ficou lindo, né? A Lili concordou. Os suplais, os portas guardanapos e os guardanapos são da nossa parceira, Cláudia Ribeiro. As refeições feitas à mesa com a família fortalecem os elos e também criam memórias afetivas. Não sei vocês, mas eu amo estar em família. Fazer as refeições à mesa também. Com essa mesinha linda, gente. A emoção foi tanta que esquecemos de colocar as taças, mas corrigimos a tempo. Que comecem os trabalhos. Já tem um prato aqui. E olha aqui, quem não pode ver uma câmera. Olha isso. Bibi. E aí, Dani, como é que tá a rabanada? Simplesmente maravilhosa. É a melhor do mundo. É a rabanada. Uhul! É molhadinha. Não é molhada demais, né? Nem é muito molenga. Só puxar a taba mesmo. Olha que delícia essas sobremesas que a Dani fez. Um pudim de leite e uma torta de limão. Deliciosa. Deliciosa mesmo, a gente vai saber daqui a pouquinho, né, Dani? Isso. Assim que a gente experimentar. Mas pela cara tá muito boa essa sobremesa. E a Dani tá gravando o canal dela também. É verdade. Foi lindo esse arranjo. Você arrasou. Tá muito bom. Ah, obrigada. Olha, meninas. Se quiserem saber como faz esse arranjo, vou deixar linkado aí nesse vídeo. Porque já tem vídeo aí no canal. Tá bom? Assim que vocês terminaram de assistir aqui o vídeo, corre lá no canal da Simplifico com Dani Brito pra assistir o dela também. Olha, gente, como cresceu essa princesa. Olha, Lili. Olha aqui. Pianta da vovó. Olha como ela tá grande, gente. Ali, ó. Lili. Olha pra câmera, minha filha. Aqui. Ela tá de olho ali, ó. Na sobremesa. Tá muito grande a princesinha de vovó. Olha. Hoje ela não quer olhar pra câmera, gente. Então foi isso, meninas. Vou finalizar esse vlog por aqui da nossa ceia, da nossa comemoração da ceia de Natal. Apesar de ter sido hoje no Carnaval. Mas a comemoração foi a ceia de Natal. Como Jesus deve nascer todos os dias na nossa vida, todos os dias são Natal, né? Beijos. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.